o pessoal tudo bem hoje vamos falar sobre uma manutenção que foi feita uma caixa d'água de pvc da marca resi box uma caixa de mil litros já instalamos essa caixa alguns anos e por ela sofrer intempéries ficar no tempo então ela sofreu alguma fissa ela sofreu uma fissura recentemente e aí pra não trocar a caixa a gente tentou uma manutenção aí é resolver gravar o vídeo porque consegui resolver com uma uma opção bem simples também bem econômica vejam que essa que foi a fissura aqui que foi criada uma fissura aparentemente pequena tenta focalizar aqui melhor uma fissura aparentemente pequena aí e já estava jorrando um pouco de água então o que a gente fez eu desliguei a chave boia coloquei ela na posição coloquei lá na posição lateral para não precisar desligar o registro para não comprometer a entrada de água de outros pontos da casa após a água baixar o nível a gente conseguiu fazer a manutenção vou virar a câmera aqui para vocês essa parte branca foi a cola que a gente utilizou então o que eu fiz como a caixa estava vazia eu consegui empurrar a gente conseguiu empurrar aqui a fissura e aí colocamos um pouco de cola dentro dentro da fissura dentro do corte e posteriormente coloquei um número maior de cola justamente pra justamente para que criasse uma parede vocês viram que criou uma parede ali de cola a hora que a água subiu ela está exercendo pressão pro lado de fora onde tem a fissura no entanto como tem uma panela uma parede de cola ali o vazamento estancou é quero deixar claro aqui que de forma alguma o vídeo tem o intuito de difamar a marca resi box não é a primeira vez que que a gente utiliza essa marca a caixa de mil litros é uma caixa muito boa só que a gente tem que levar em conta também que todo produto tem uma vida útil então lembrando que ela fica no tempo a vida útil lá é óbvio diminui um pouco aqui pessoal é uma forma simples de sanar um problema eu consegui pelo menos por um tempo aí estancar esse vazamento não tem a necessidade de trocar a caixa espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma se tiver alguma dúvida escreve nos comentários lá embaixo se gostou manda um like se não gostou não precisa mexer em nada não até o próximo vídeo aí fiquem com deus um abraço